Olá pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo de interface entre o canal Paixão Analítico e o coletivo Infamiliares. Estamos aqui com a Caroline Speglick, a Fabiana Louro e o Luiz Carlos Petri. Eu sou Daniel Hammer-Reusman, psicólogo e psicanalista independente. Bom, eu lancei o tema do vídeo de hoje, que é o funesto destino da mediocridade, reflexões acerca da nova onda de bestialização, como uma maneira de a gente refletir acerca do cenário social, emocional e político do Brasil e do mundo na atualidade, com foco no Brasil, evidentemente, porque é a nossa realidade mais próxima. Nós estamos aí com o resíduo das eleições, nem sei se é tão resíduo assim, mas elas ainda estão falando muito alto no Brasil, e as pessoas estão, digamos, oscilando entre posições, por vezes, bastante extremistas, há muito ódio nas redes, há uma questão ligada ao poder, a pautas, digamos, racistas, a violência, a porofobia, né, que seria o medo dos pobres, falas muito elitistas por parte de adolescentes, de jovens ou de certos grupos, a gente vê adolescentes fazendo declarações de ódio no Twitter, né, contra nordestinos, contra grupos de maior vulnerabilidade social, falas elitistas, e tudo isso tem preocupado quem lida com saúde, qualquer pessoa, na verdade, que está preocupada com democracia, com os direitos humanos, se preocupa acerca dessa onda de bestialização. O que seria uma onda de bestialização, no meu entender, né? Pessoas que estão num processo de desumanização. Alguém pode dizer, ah, mas tudo isso faz parte do ser humano. Sim, mas se a gente pensa um ser humano como indo na direção da alteridade, do amor, né, da democracia, é alguém que vai, digamos, podendo abdicar, no meu entender, um tanto da sua pulsão agressiva, ou da sua intolerância ao outro, né? Então, eu trouxe esse convite no coletivo Infamiliares, estamos aqui, então, com os colegas presentes, eles vão fazer alguma, cada um vai fazer a sua fala, vai tecer algumas considerações sobre esse assunto, e é algo que chega na nossa clínica, é algo que a gente vivencia o tempo todo, como ultrapassar a dicotomia bem e mal, como poder conviver com as pessoas, escutar e ser escutado, para além de jargões, xingamentos, lógicas identitárias de grupo, onde alguém se sente, às vezes, superior ao outro, ou o dono da verdade em detrimento da verdade do outro. Enfim, como circular a palavra, cuidar das pessoas, mesmo aquelas que são politicamente muito diferentes de nós, ou que estão em algum tipo de processo de encantamento, de discursos de massa, não são pessoas ruins, por natureza, por excelência, mas estão presas em discursividades, em ideais, né? O que será que movimenta tudo isso, e qual é o papel, a contribuição do psicanalista, da psicanálise, diante desse cenário um tanto caótico e bastante perturbador que nós estamos vivendo, né? Famílias excomungando pessoas dentro de casa, retaliações, cancelamentos, bloqueios, ameaças, até assassinatos, né? Mortes, nós temos visto. Então, como lidar com tudo isso? Então, primeiramente, eu queria agradecer, então, a presença de vocês três hoje aqui, e passar de imediato a palavra para Caroline Speglick, que vai tecer algumas considerações. Muito obrigado. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, Petri, todo mundo aí que vai acompanhar. Eu vou pegar um gancho do que você falou aí, né, Dani? Eu estava pensando até em começar por um lado, mas acho que você falou e aí me deu a ideia de outra coisa. Acho que quando você coloca essa ideia, né, de dicotomias, de diferenças, né, e da dificuldade da escuta, né, dessas diferenças, acho que a gente precisa até pensar um pouco uma questão anterior, que é como isso se... Como o sujeito entende, né, como que é... Como que essa diferença acaba acontecendo? Eu acho que tem um ponto aí, né, que pensando um pouco na realidade brasileira, né, são muitas realidades diferentes, e acho que essa crítica, né, essa crítica que vem, ah, você é petista, ah, falar de racismo é frescura, ah, esse tipo de pauta, né, acho que... Talvez falte uma leitura de mundo onde possa ser incorporado aí uma leitura de determinadas realidades. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, né, que um menino de classe média alta vai ter isso com facilidade se os pais não oferecerem isso ou se ele não tiver isso no convívio social dele, ele vai estar muito distante de determinadas realidades. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar o quanto, né, uma ideia fascista pode ser criada a partir disso ou que não seja uma ideia fascista, mas pensamentos de exclusão, né, de aporofobia, de racismo, enfim, não estou dizendo que um menino de classe média alta vá pensar isso, né, mas qual é a oportunidade, né, que a gente tem enquanto sujeito para poder, de fato, conhecer outras realidades? Eu acho que o Paulo Freire falou uma coisa importante, que não tem como você ensinar para uma criança, não tem como você passar pela alfabetização e ela aprender a palavra uva se ela não sabe o que é uva, se ela nunca comeu a uva, né, então você precisa partir da realidade daquela criança para que ela entenda o que é o letramento. Acho que quando a gente pensa nesses processos, né, de bestialização, pô, eu fico pensando o que é que essa pessoa não viu, né, eu não quero acreditar que seja apenas um ah, eu não quero, eu não quero saber disso, talvez essa pessoa, de fato, não tenha tido a realidade, não tenha tido contato com a realidade de alguma maneira, né, não sei, posso estar enganada, vou deixar aí para vocês, se vocês quiserem falar a respeito, mas acho que como construir construir aí espaços democráticos, né, que foi um pouco do que você colocou, a minha experiência, o que eu posso falar um pouco é da luta, né, eu sou militante do MTST, e eu acho que o analista, o psicanalista, dentro do MTST, ele tem uma função de outros militantes, que é construir barraco, pegar lanchada, é você conversar com o acampado, que às vezes não tem nenhuma questão psíquica envolvida, mas que você escuta ali um sofrimento, então, assim, acho que a democratização, ela passa por uma leitura da realidade, né, e acho que a minha questão é até que ponto as pessoas estão olhando para a realidade brasileira, olhando para a pobreza, olhando para as mazelas, assim, para as dificuldades, de fato, né, eu estava até fazendo uma leitura aqui da Angela Davis, e ela fala da conexão que foi feita na década de 60, que começou na década de 60, 70, uma conexão entre criminalizar a juventude negra e criminalizar os imigrantes, né, então ela coloca que as corporações transnacionais, por exemplo, a Nike, grandes empresas, elas começaram a ir para o Vietnã, para a Indonésia, a partir da década de 70, e essas grandes empresas foram escolhendo esses países porque eram países em desenvolvimento, mas que eram países do ponto de vista lucrativo, onde elas podiam lucrar mais porque elas pagavam salários baixíssimos, então, por exemplo, um dólar por hora, um dólar e meio por hora, né, e isso já naquela época era, assim, um descalabro, né, outras empresas já pagavam bem mais do que isso, então, ela faz aí uma conexão, né, dessa criminalização da juventude negra com os imigrantes, a partir desses processos de trabalho muito precarizados, né, se a gente pensar um pouco nisso hoje, não é diferente do que a gente vê no Brasil de 2022, né, o tipo de discurso que a gente ouve de que o outro é diferente de mim, ele passa muito por esse discurso de deixar o nordestino de lado, de fazer piadas, né, então, acho que tem aí uma questão brasileira que não foge disso que ela está falando, né, dessa criminalização do morador de rua, enfim, a pobreza vai sendo criminalizada, o negro vai sendo criminalizado, e isso, né, vai tornando aí um pensamento um pouco de uma massa, e acho que a gente precisava até aprofundar, enfim, estou só colocando de uma maneira mais simplória, mas o quanto que isso também não vai criando discursos violentos, né, de ódio a essa diferença, de ódio ao outro, enfim, então, não sei, queria ver aí o que vocês, sei lá, por onde a gente pode pensar, e acho que por fim a gente pensar aí que tipo de função é a função do analista nesse caso, né, o que a gente pode fazer para pensar, não nessa dicotomia, mas como que a gente pode lidar com isso que já está imposto, né, já está colocado, enfim, acho que é isso, Dani. Você tinha comentado de dois livros, você quer falar deles agora, ou quer passar depois? Eu acho que seria interessante. É, um pouco dessas ideias que eu coloquei aqui, elas estão no... Deixa eu colocar aqui para vocês. A Força da Não-Violência, da Butler, e o Sentido da Liberdade, da Angela Davis. Ambos são da Boitempo, e são livros que se conversam, né, e acho que tem uma coisa interessante da Angela Davis, que eu sempre penso que ela tinha de tudo para ser uma pessoa violenta, né, acho que o que fizeram com ela foi uma coisa, assim, quando ela entrou para o Partido Comunista, quando ela foi dos Panteras Negras, assim, ela tinha de tudo para levar um ódio e uma raiva adiante, e o que ela faz com isso é brilhante, né, ela propõe como que a gente pode dialogar e como a gente pode pensar numa sociedade que não seja a partir do ódio das massas, enfim. Então, acho que a proposta dela, a Butler já é um pouquinho mais complicada, né, confesso que a gente quebra um pouco a cabeça, mas, enfim, acho que a Angela Davis é muito esse exemplo, né, assim, de como que a gente pode transportar, se transportar, como a gente pode seguir adiante, pensando em outras possibilidades que não pelo ódio. Enfim, acho que é isso. Legal. Bom, agora eu passo a palavra para a Fabiana Louro fazer as suas considerações. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, né, por me chamar aqui, né, por participar desse diálogo. Gostei bastante do que a Carol trouxe e é engraçado que a hora que você falou da Angela Davis, eu lembrei da Viola Davis, que está com o filme Bárbaro, no trinema, que é Mulher Rei, né, e ela fez um apelo, né, inclusive para o pessoal apoiar, né, o filme, assistir, etc, porque ela trouxe uma problemática, né, de Hollywood, que é realmente montar o filme com esse arcabouço de atores negros com uma história da África, né, e etc, e por quê? Porque acaba não tendo incentivo, né, dos estúdios, eles acham que não vai ter público suficiente, né, e hoje é assim, né, tipo, vai no cinema. Eles querem encher, né, a sala porque tudo é um ingresso vendido, é um lucro, né. Eu fui assistir, inclusive, esse filme e saí de lá um pouco com vergonha, assim, dos meus ascendentes, né. Acho que a gente tem uma história no mundo, né, que não começou, assim, com a questão do capitalismo, né, isso é muito primitivo. Eu tive a oportunidade de ficar 11 anos estudando xamanismo, né, então, conversei, estive, né, muito próximo de tribos indígenas, né, de alguns pajés aqui no Brasil, de alguns nativos ali do Peru, né, e não é, a gente tem de fazer romantização dos povos, né, porque eles cuidam da terra, etc, mas se você conversar com eles, você vai ver que as tribos também tinham as suas divergências e havia essa coisa do saquear os cavalos, nos povos dos Estados Unidos tinha muito disso, viu, gente. E acabavam tendo tribos, assim, que eram muito selvagens, mesmo, no que eu digo, assim, a luta, né, muito, talvez para nós, assim, sangrenta demais, né. Bom, a questão é que talvez Freud sempre esteja certo, há algo dentro da nossa espécie, né, propício aí para a guerra, né, e para essas divergências. E eu acho que isso não é um fator que a gente pode simplesmente desconsiderar, a agressividade no ser humano. porém, a gente também tem toda uma retórica aí que vem da moral, da ética, da igreja, e etc, vão ser bons, né, enfim. O Max Weber, né, falava, inclusive, que um contraponto ali desse capitalismo que seria inescrupuloso, né, o lucro sem nenhum escrúpulo, seria, de fato, a base religiosa que traria um pouco de ética e uns limites, né, para que isso não virasse uma barbárie, né. Ainda assim, né, a gente vê que nós tendemos a criar algumas condições, né, ó, isso daqui é pecado, mas só é pecado se for contra o outro humano, né, então vê a questão da escravização dos negros. Para que aquilo pudesse ser aceito moralmente, né, não afetaria, o teu bom coração, né, essa sua, essa pessoa de bem, né, que você se considerava, então eles simplesmente olhavam os negros como seres sem alma, né, então aqui, tudo bem, né, esses dias aí eu ouvi um monte de um monte de áudio, um monte de coisa falando que a gente vai começar a comer cachorro e eu falei assim, uai, mas a gente já come vaca, qual que é? Por quê? a vaquinha é pior do que o cachorro, né, não que isso seja verdade, tá, a questão de comer cachorro, mas a gente sabe que existem povos que comem, né, e eu sempre fiquei pensando, quem sou eu aqui no Brasil que a gente come porco, come vaca, enfim, come galinha, né, o que que esses animais são especiais, né, ou menos importantes, ai, porque eu cuido do animal, né, porque eu tenho um cachorro em casa, eu tenho mesmo uma cachorrinha que tá dormindo aqui do lado, né, eu acho que eu realmente não comeria a minha cachorra, mas aí tem uma coisa que é afetiva, e esse afetivo está dentro do meu círculo pessoal, e eu acredito que seja essa a razão pela qual a gente separa tanto, e é tão fácil odiar o outro ou acabar fazendo coisas hediondas, né, mesmo, porque a gente considera que aquilo é inimigo, aquilo é muito diferente de mim, aquilo é desalmado, né, então aquilo, o meu Deus aqui não considera aquilo ali um crime, né, digamos assim, porque tá fora do meu do meu universo simbolizado, né, agora levando um pouquinho pra psicanálise, né, a gente tem as inscrições simbólicas, né, quem são as pessoas das quais eu admiro, são as pessoas da minha família, nós temos uma cultura de honrar pai e mãe, né, vem um pouco da religião, isso, de, mesmo que os parentes sejam meio chatos, a gente meio que tem que suportar, né, tem que tratar bem, não sei o quê, né, o... Aqueles que são, que convivem comigo, frequentam a mesma igreja, frequentam as mesmas comunidades ali, né, esses são as pessoas que a gente convive, que por mais divergência que a gente tem, eles ainda são os meus iguais, vou colocar entre aspas, e parece que daí, então a gente meio que já dividiu esse mundo, a gente fala que hoje a gente tá polarizado, mas será que é hoje que nós estamos polarizados ou isso sempre existiu, né, se a gente pegar o ocidente, o oriente, já tinha por aí, já tem, eu não entendo nada do que o oriental faz, né, tudo que eu recebo do oriente, eu já leio com a minha lente ocidental, eu tendo a julgar pelo meu imaginário, né, eu não faço a mínima ideia de como é que se constrói um sujeito ali que nasce no Japão, né, a minha leitura vai ser sempre a partir do meu arcabouço simbólico, da minha matriz mitológica, né, o Fábio Bertolotto que devia estar aqui, né, queria falar um pouquinho dessa matriz mitológica lá do oriente, eu nunca saí, nunca fui pra lá também, né, então, quer dizer, tudo que eu sei é a partir de fora, do que eu escuto falar, nós também tendemos a ouvir as coisas a partir do nosso imaginário, né, então, quando alguém, a Carol falou sobre isso, né, de, eu realmente consigo ver a realidade, eu diria, existe uma realidade? Ou existe várias realidades? Esses dias eu peguei um Uber, o rapaz me contou da história dele e tal, mas aí ele falou assim, meu, eu não consigo ver uma pessoa lá com 30 anos pedindo lá no farol, porque, meu, o cara tem que trabalhar e não sei o que, não sei o que lá, e eu só escutei, eu entendi de onde ele estava falando, ele foi uma pessoa que teve que trabalhar a vida inteira, saiu da roça, né, veio aqui pra Curitiba com um filho pequeno e tal, sem lugar pra morar, ele até se comparou, ele falou assim, a nossa família está do Espírito Santo pra vir pra cá, mas a gente é que nem nordestino que vai pra São Paulo, né, falou pra mim, né, que vem com nenhum recurso, mas com aquela esperança de ter trabalho, né, e etc. Então, eu entendi isso, que a vida dele foi dura e que ele trabalhou muito, que ele conseguiu as coisas dele, e depois que ele acabou de falar, mas eu deixei ele falar até o último, porque parece que ele estava desobstruindo o fígado dele, né, aí eu falei pra ele assim, eu posso entender o que você está me dizendo, eu só não posso concordar porque as pessoas são muito diferentes, e o que eu entendo é que assim, nós temos algo dentro da gente, né, que a gente poderia chamar de pulsão, aí, ou vontade de potência, né, energia vital, sei lá, dá o nome que a gente quiser pra isso, que nos movimenta, mas ele nos movimenta também a partir de uma leitura que a gente faz do mundo e de nós mesmos, dessa capacidade que eu sinto que eu tenho de enfrentar algumas coisas, e eu, na clínica, eu escuto pessoas me dizendo assim, eu não sei se eu tenho isso, não sei se eu tenho esse, isso que é suficiente pra encarar a vida, então eu, eu acho que eu fui um pouco cruel quando eu falei pro rapaz, a gente teve uma conversa bem boa, assim, bem tranquila, mas eu falei pra ele assim, e daí o que que eu faço com essas pessoas que não são que nem o senhor, que tem essa capacidade, eu mato ela? Ou não seria melhor a gente realmente tentar fazer com que a vida dela seja digna e elas não tenham o que roubar, matar, nem nada disso, né? Foi uma proposta que eu falei pra ele assim, o que que o senhor acha? Né? Porque, eu não sei, eu não sou ateísta, sabe? Eu não tenho um Deus que tá dizendo pra mim eu não mato ou não, eu só acho que não é certo, eu não sei se o exército que falasse assim, nós vamos matar todo mundo que tem produtivo, eu não sei se eu ia dormir bem com isso, sabe? Não, acho que é melhor não, vamos fazer, acho que dá, acho que, será que esse produtivo aí que vocês querem tem que ser dessa forma? Será que eles não conseguem se engajar com outras coisas? Porque eu vejo tantas pessoas que elas sofrem, né, de N questões aí, às vezes elas estão numa situação que eu vou chamar aqui de depressiva tão grave, né, que elas sentem que elas não têm lugar no mundo, que não tem serventia do mundo nem nada, mas de repente elas vão e começam aí numa obra social, né, e, poxa, lá ela encontra algo que às vezes é muito mais terrível do que a realidade dela, e ela vê assim, puxa vida, cara, acho que eu não tô tão ruim assim, e vê melhor, ela vê que ela pode ajudar o outro ser humano e ela começa a se curar, né, ela começa a se curar disso, ela começa a se empoderar, e é nesse sentido que eu fico pensando que o, que esses discursos itocômicos, eles vêm de um lugar de não inscrição, de não conseguir, de fato, pensar numa realidade que não é a sua, né, sem achar que essa realidade é tua inimiga, né, é isso, algumas pessoas conseguem ver essa realidade, uma outra realidade, mas essa realidade é tipo nova ordem mundial, assim, vai acabar com a minha existência, né, e não é essa pessoa, não, são pessoas, quando eu era mais jovem, eu não sabia que eu era preconceituosa, porque o preconceituoso normalmente não sabe o que é, né, eu vim descobrir a hora que eu fui entrando em contato com pessoas que eu considerava que eram diferentes de mim, né, o público LGBT, né, e tudo mais, mas como eu era meio rebelda, eu fui fazer artes cênicas, né, e convivendo com eles uma, eu comecei a ver que existiam algumas coisas que eu, aí eu comecei a me pensar, nossa, olha, eu tenho uns preconceitos, mas eu passei muito tempo lá com eles, aí essas pessoas passavam a ser parte da minha vida e eu falei assim, mas gente, não tem nada a ver, não tem nada aqui que me oferece risco, né, e aquilo foi quebrando, é interessante que meu pai também era muito preconceituoso e eu vejo assim que ele deixar eu levar essas pessoas, eu vejo que isso era o meu caráter, o amor dele por mim fez ele receber essas pessoas, eu sinto isso profundamente, e quando ele conviveu com elas, ele se tornou amigão, esses meus amigos que faziam artísticas comigo, eles adoravam o meu pai, né, e eu vi que o discurso do meu pai mudou muito, por isso que eu sou super a favor da inclusão, é óbvio, uma inclusão que fosse melhor trabalhada aí, porque eu acho que os professores precisam de de mais recursos, né, para fazer uma boa inclusão, mas eu acredito que as crianças que tem uma diversidade ao seu, né, tem pessoas que vivem em situações diferentes dela, que tem necessidades diferentes da dela, né, que vem de uma matriz simbólica, eu digo, de raça, vai, ou até na questão de classe e sexo, elas vão ter todas essas inscrições delas, eu acredito que as crianças que convivem com um meio diverso, elas tendem a ser mais inclusivas em todo o resto, porque aquilo faz parte delas, né, agora, aqui a gente vai acabar com os contrários, eu acho que não, mas eu acho que a gente pode conversar melhor, eu acho que nesses tempos eu vi, o que eu percebi foi uma regressão, o Freud dizia que a partir do momento que um homem xingou o outro, ao invés de ir lá e matar ele, brigar, bater, aquilo lá já havia um fator civilizatório, porque eu consegui transformar em palavra e tirar do fato da agressão, eu acredito que a gente pode se exaltar até e etc., mas se a gente conseguir no final conversar, é possível, eu vi dois caminhoneiros que fizeram uma aposta aí nessas eleições e vocês receberam esse vídeo, aí o cara falou, não, eu não quero isso daí que eu não vou ser feliz, e se abraçaram no final, cada um ali com as suas convicções políticas, mas no final eles entraram ali e puderam se haver com aquilo e ficaram bem, e eu acho que é isso, acho que é isso que eu gosto de falar. Legal, muito obrigado, Fabi, agora passamos a palavra para o Luiz. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, é legal estar aqui com você, Fabiana, Carol, que agora estou conhecendo, eu acho que essa questão colocada pelo Daniel, ela é muito importante, começa por esse ponto, porque ela tem algumas características específicas, que de certo modo são para todos nós como uma espécie de igual, de futuro, apenas que, por exemplo, para a psicanálise, não é um futuro perfeito ou futuro imperfeito, é um futuro do pretérito, na realidade, eu diria. Por que isso? Porque é uma situação bastante complexa e a todo momento que nós abordamos essa questão, partes muito importantes vão ficar fora. Começamos a fazer uma coisa que é fazer pesquisa dentro desse governo Bolsonaro e acompanhamos toda essa pandemia, a luta junto com o Genuíno, com o Boulos, com o pessoal, com o Frei Beto, e assim, muita gente. E nós publicamos três livros, o fascismo de massa, o fascismo brasileiro e o fascismo estocástico, que é digital e está no IHU. A partir de um determinado ponto, a gente começou a se dar conta, eu sou freudo adorniano, para vocês saberem. Então, assim, eu tenho muito essa coisa do adorno, gosto de vários trabalhos, e nós começamos a trabalhar numa perspectiva, estamos trabalhando numa nova disciplina, para diálogo com outras, que é uma disciplina que é transversal, que é uma sociologia psicanalítica, que é um projeto do Adorno, na realidade, uma resposta dele ao culturalismo da Karen Horn e outros, etc., americanismo e tal, e vou dizer para vocês, a nossa situação não é fácil, porque, na verdade, a gente está trabalhando nessa proposta para chegar nessa proposta que o Daniel tem, que é a questão do amor, que é a questão do Paulo Freire, do Eros, etc., 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 e junto a isso, tem todo o trabalho do Instituto, do Rudá, que é um Instituto Cultiva, que vai fazendo todo um trabalho baseado no Paulo Freire, o Rudá trabalhou com o Paulo Freire, ele foi aluno do Paulo Freire na PUC, ele foi para o governo da Erundina, ele é um dos filhotes dele, eu era um admirador do Paulo Freire, eu sou mais velho que o Rudá, mas eu nunca conheci o Paulo Freire, quando eu entrei na PUC, Paulo Freire já tinha morrido, eu conheci Erundina, de vista, então eu quero dizer para vocês que é muito difícil essa situação que a gente está e tem um problema o problema meu que é uma característica minha que é muito semelhante ao do Daniel e por isso nós ficamos muito amigos que é essa característica do Eros da amizade do amor do acolhimento etc nós não somos psicanalistas agressivos então o problema todo é que é assim a ideia do amor por si só ela não vai resultar em efeito para o que a gente está tentando o que que a gente precisa é um trabalho de reeducação dentro da sociedade brasileira e esse trabalho é dificílimo de ser feito e nós vamos passar o pão que o diabo amassou nesse processo e junto a isso nós temos que fazer uma coisa que a gente falava a gente tem que fazer uma coisa que é contenção a contenção não é só amarrar o cara ela pode ser verbal do ponto de vista da linguagem tu vai segurando ele e é muito difícil então nós vamos ter que fazer isso que é colocar os caras no seu devido lugar que é o que aconteceu entre o final da década de 70 a segunda metade e a década de 80 que a esquerda com o seu trabalho conseguiu fazer e começou a mudar quando a esquerda começou a ter cargo político e aí afrouxou um pouco saiu da base e a teologia da libertação foi excomungada pelo Papa da época e acabou todo o trabalho de base que é o trabalho de base que o Boulos faz por exemplo no movimento sem teto e que o MST faz então acho muito difícil a gente tem que estar preparado nós vamos sofrer bastante e coisas que aconteceram tipo vão continuar acontecendo e a gente tem que se preocupar em organizar determinadas sistemas protetivos para que vocês possam continuar existindo e fazendo o seu trabalho de conscientização a questão não é intelectual simplesmente se pega por exemplo o livro fascismo de massa ou a publicação que a gente fez no IHU ou no Le Monde ou na Folha de São Paulo que nós publicamos ela não é simplesmente uma discussão teórica uma discussão teórica num seminário da PUC ou da USP ela é uma situação efetiva e isso é o mais preocupante é uma situação efetiva e ela está na porta de casa como se diz ela está ali na beirada da rua entretanto nós não estamos numa posição que nós estávamos antes vocês entendem a posição que nós estávamos em janeiro desse ano nós estamos numa posição muito melhor e nós temos ajuda o trabalho que o Alexandre Moraes eu sempre digo brincando o Foucault brasileiro o vigiar e punir ele está fazendo um excelente trabalho não interessa ele é um conservador e daí ele é um conservador Roger Scruton o filósofo inglês era um conservador mas ele defendia a democracia com unhas e dentes entenderam? a Anne Rund que é usada por esses pelo Instituto Milênio que é de extrema direita que foi traduzida por eles ela não concordaria com o que eles estão fazendo com a obra dela vocês estão entendendo? então uma das coisas é a gente poder pensar e se organizar o que eu entendo para finalizar é que de certo modo não no sentido clínico mas vamos dizer assim no sentido social laico civil o chamado para essa conversa é uma demanda que pergunta assim e aí WhatsApp o que nós vamos fazer como nós vamos lidar com isso bom obrigado Luiz pela tua fala eu acho que a gente pode agora fazer alguns comentários finais a partir do que circulou entre nós queria dizer que pegar só um gancho do que você falou Luiz de que não é só uma questão intelectual não é um mero debate de ideias afinal de contas toda ideia ela é defendida por um motivo passional então quando alguém fala em nome de um líder em nome de uma causa em nome de alguma coisa ele está falando com o coração que ele fale com o coração não quer dizer que ele esteja falando desde uma posição de amor mas pelo menos ele está falando de uma posição da qual ele se defende ou está se defendendo de uma possível ameaça e é aí que a gente retoma o tema do vídeo de hoje que é o funesto destino da mediocridade qual que seria o funesto destino da mediocridade é a gente não saber lidar com as nossas fragilidades e com as nossas impotências existenciais e a gente se permitir seduzir por discursos de ódio que cindem as realidades ao invés de permitir uma leitura plural de trânsito entre as realidades então por isso que eu gravei um outro vídeo lá no canal porque não declaro meu voto embora obviamente que todo mundo que me conhece sabe em quem que eu voto mas por que que eu não declaro o voto porque tem certas palavras que elas geram fronteiras automáticas e elas impedem esse trânsito que a Fabiana comentou por exemplo na situação do táxi então vamos supor que a Fabiana entrasse no táxi e dissesse depois da fala do do taxista seu fascista né ele ia mandar ela descer ou ia dar uma bofetada na cara dela enfim na melhor das hipóteses ele não ia escutá-la por quê? porque ele tá sendo xingado e quando ele é xingado ele é desrespeitado digamos na no fundamento e nas razões passionais do discurso dele que tem a ver com a história de vida dele que é legítima que é legítima ninguém tem o direito de desautorizar a vida e as opiniões dessa pessoa a gente tem que entender as razões pelas quais essa pessoa pensa assim e defende de um determinado posicionamento e tentar estender a mão dentro do possível nem sempre é possível de uma forma solidária pra não devolver com um tapa o tapa que nós levamos seja esse tapa simbólico ou não simbólico é claro nem sempre isso é possível né mas a ideia é não retrucar o ódio com ódio e aí eu retomo esse livro que a Carol falou que é a força da não violência né e a gente vê na história da humanidade grandes revoluções pacifistas que foram feitas sem derramar uma gota de sangue então um tanto do processo de ter convocado vocês hoje aqui da gente discutir isso é como cuidar e tratar de situações de adoecimento social que caracterizam a nossa época é difícil porque muitas vezes o analista ou militante eles também estão adoecidos por conta do processo de adoecimento social então são pessoas adoecidas que tentam cuidar de pessoas que estão adoecidas então por isso né ou seja uma vez só pra encerrar minha fala né um cara falou Deus por que que você não me ajuda aí Deus respondeu como não eu te ajudo como eu mandei as pessoas eu mandei você você pode se ajudar e as pessoas podem se ajudar então eu acho que é isso a psicanálise ao meu ver ela é uma tentativa de escuta e ajuda do sofrimento humano e tá aqui uma possibilidade de pensar vínculos de alteridade e trânsito para além do ódio isso nas palavras isso na militância isso nas nossas atitudes e na nossa escrita na nossa produção e assim por diante obrigado quem gostaria de falar agora eu queria completar o que você falou porque você trouxe uma questão que ontem eu fui ver o Pantera Negra né ontem teve pré-estreia lá do do Pantera Negra e ai não quero dar spoiler gente mas vejam porque esse filme trouxe essa questão de o que que você vai escolher né é fazer tipo se vingar né é isso tomar fazer a tal da lei do talião né retribuir né enfim e eu achei assim interessante de como eles articularam o filme uma que foi também uma homenagem né ao ator que faleceu mas eu fico pensando aqui que às vezes a gente vai ter que lidar com o nosso mal é muito importante que a gente possa lidar com o nosso mal né antes de eu ir para a psicanálise eu sei que vocês não gostam muito eu estudei psicologia analítica né e na psicologia analítica se tende muito a falar disso né eu gosto eu gosto é então não vai você não vai chegar em lugar nenhum se você não passar pela sombra né você vai ter que lidar com o seu próprio mal né essa própria escuridão sua às vezes a gente fica muito chateado com o que o outro está fazendo mas a gente também é assim né você falou dessa palavra fascismo né o Daniel mas às vezes a gente é fascistinha em coisinhas que a gente acha que é não é o fascismo branco né que nem inveja branca a gente fica é uma mentirinha é uma mentirinha só a gente tende a meio que relevar algumas coisinhas da nossa vida né e às vezes a gente tem que fazer uma autocrítica o Fábio me falou uma coisa o Fábio Damolin né um dos grupos de estudo que a gente tem junto ali ele falou ó todo branco é racista tem alguma coisa do racismo no branco né porque existe um estruturalismo nisso e é bom que a gente possa ver por mais que a gente tenha pautas tal e defenda né e tá lá no movimento mas às vezes a gente repercute e nem sabe e por que que não tem também algumas agressões assim ao outro né porque eu acho que o fascismo é uma grande agressão ao diferente né assim como o nazismo ali né essa coisa da eugenia e etc né como se houvesse assim um humano perfeito né esses daqui são os corretos né esse daqui é o povo de Deus quanto que você é judeu né não tem isso também né tipo tem o povo que é escolhido por Deus né é acho que a gente não pode entrar muito nessa questão nós estamos tudo aqui se a gente pensasse que a terra é um grande barco nós estamos tudo aqui né a gente vai ter que aprender a viver com as nossas pequenas diferenças acredito que é aí né deixar a palavra com a Carol e a Petra não eu só queria não tem muito o que falar acho que é lidar com esses ideais muito inflados que a gente vai levando né acho que a Fabi falou muito bem assim né estamos aqui e e é incrível como algumas pessoas né não se dão conta de que elas podem aprender olha pra onde a gente vai né então é isso né que ideais são esses né como que a gente pode se propor a a ter algum tipo de reflexão tô falando no geral mesmo né assim como que a gente pode fazer esse exercício né de não ficar numa cola imaginária de que o que eu sei o meu grupo e é isso e é isso que eu vou seguir né isso é muito isso é muito prejudicial isso a partir disso se cria violências né acho que a partir dessa cola imaginária desse ideal inflado a gente é a gente vai excluindo né que nem o Christian Duncker a gente vai criando condomínios né a gente vai ficando dentro do nosso próprio condomínio né enfim acho que é isso gente adorei assim o que a gente trouxe aqui pra pensar espero que as pessoas possam também ouvir e levar esses pensamentos assim um pouco adiante também né o que a gente pode produzir a partir disso né eu acho um pouco problemático a estrutura assim não é que a gente não tenha campo de ação mas a gente tem que lembrar algumas coisas importantes e reconhecer por exemplo a gente pode tá tentando pode agir sem tá tendo um conhecimento do campo que a gente quer agir isso é perigosíssimo gente é eu vou dar um exemplo vou falar uma coisa e dar um exemplo um exemplo atual o Freud não atendeu nazistas porque os nazistas queriam acabar eliminar a psicanálise em favor de uma psicologia germânica então não tinha como sabe o Freud também não queria atender os nazistas agora eu vou colocar para vocês nós nós estamos somos democratas humanistas de certo modo não vou dizer que nós somos um grupo em extinção não é não chega tanto mas nós estamos meio a perigo viu então é é muito importante a gente poder ter claro as dificuldades que a gente vai enfrentar claro que a gente não vai ter medo né não tem volta né e a gente vai lutar pelo amor o tempo todo né pela pela coisa né é eu sei que eu estou sendo meu mas alguém tem que falar isso né em outros momentos eu falo só flores né sim é eu assim eu né enfim cada um tem a sua forma de pensar e de se expressar acho que a riqueza do encontro né exato né que nós estamos num num momento que a gente precisa sim oferecer o divã a todos e eu acho que assim mais do que nunca nós precisamos ter uma posição de cuidado social porque senão a gente fica na lógica do condomínio que a Carol falou então nós ah então os analistas de esquerda que atendem pessoas boas de bem que é justamente uma retórica né que é usada que é bastante complicada atendemos pessoas do bem ou que são de esquerda que gostam dos pobres que não são racistas que não gostam do neoliberalismo né então nós vamos atender essas pessoas bom e os outros 50% cara pálida né como é que fica né então só pra só pra concluir uma situação clínica tá uma paciente minha tava sendo hostilizada dentro da família dela porque ela tinha votado no Lula a família dela com exceção da mãe é bolsonarista ela tava sofrendo represálias desde ameaças de pegarem o celular dela até ela perder um regalias e coisas desse tipo né tava sendo intimidada na família né e aí eu me preocupei com essa situação ela já é maior de idade e eu me dirigi a ela falei olha você gostaria que eu conversasse com os seus pais com a sua mãe sim gostaria me ajude eu fui situei a minha preocupação coloquei o meu a minha abertura em ajudá-los sobre o que tava acontecendo disse que eu disse que eu sabia que estava havendo esse tipo de agressão né de problema e aí depois que eu tive essa conversa ela disse que os ânimos se acalmaram o pai se retratou e veio falar com ela e se reaproximou então se eu nego digamos uma posição de escuta e cuidado eu estaria me colocando numa posição de uma ausência perigosa estaria deixando de atuar numa relação que não está bem numa relação que está fragilizada então pelo contrário Lacan dizia não retroceder frente à psicose eu diria não retroceder frente ao fanatismo não retroceder frente à cisão política avancemos avancemos esse é o é o meu até o que você falou né do divã a psicanálise é incrível nisso né porque é a pergunta que o analista faz e essa pergunta ela vai se diluindo no processo de análise porque que você precisa odiar tanto é isso né que pergunta é essa que a gente essa é a pergunta que a gente tem que fazer qual é a função do seu ódio né o que que tem aí né que você leva tão adiante é isso muito bem pessoal então se ninguém quer fazer mais nenhuma consideração acho que a gente pode encerrar por aqui hoje é um tema polêmico as pessoas estão tomadas né em maior ou menor grau por toda toda essa efusividade política social todos pensam numa ideia de bem mesmo quem odeia também está pautado numa ideia de bem de justiça de certa forma que pode ser muito problemática dependendo das consequências que tem né mas também está amparado numa ideia de bem e justiça eu acho que a gente precisa reconhecer que as pessoas tem essas ideias e que podemos discuti-las né e tentar avançar nessa linha aí do do cuidado e da alteridade mas nem sempre é possível então espero que possa ajudar então a fomentar né um tanto de amor no campo social essa reunião quem quiser aí que entre em contato com o canal Paixão Alite com o coletivo em familiares lá no Facebook e estamos à disposição para para o diálogo um grande abraço a vocês e até a próxima um grande abraço um grande abraço Obrigado.